Olá, uma boa tarde pra você. O BG de Casa em Casa de hoje volta a tratar de um assunto que conversamos na semana passada, a retomada dos esportes. Como será a vida e a rotina dos atletas depois da pandemia? Então vamos lá, o programa começa agora. Depois de mais de cinco meses em quarentena e com a mudança na rotina de treinos e competições, os atletas das mais diferentes modalidades estão se preparando para a volta ao esporte. No programa de hoje, vamos falar dos novos protocolos adotados pelos clubes para manter a segurança nos treinamentos em tempos de pandemia. Será que a perda do condicionamento físico foi muito grande com uma parada dessas? A conversa é com Mauro Diniz, que é técnico de natação do Minas Tênis Clube e com Luciano Prado, que é coordenador do Centro Esportivo da UFMG. Mauro e Luciano, muito obrigada pela presença mais uma vez e bem-vindos. Para a gente começar, quais serão os novos protocolos e cuidados para que não aconteça uma segunda onda da pandemia? A gente sabe que o ambiente do clube oferece alguns riscos e, para isso, nós estamos com alguns cuidados. Por exemplo, manter a questão da desinfecção, manter o isolamento, o distanciamento social é importante. A gente sabe que a água, com o pH 7,5, mata o vírus. Mas não é só a água. O entorno da piscina, vestiário, escada, isso tudo tem que ser tratado com muito cuidado e, porque esse talvez seja o ponto principal do contágio. Então, todo um cuidado está sendo montado para que não haja retorno e o crescimento, principalmente, da contaminação. O nosso protocolo foi desenvolvido com o nosso setor de medicina esportiva, com epidemiologistas, com infectologistas, com infectologistas, cardiologistas e clínicos, com a fisiologia e coordenação técnico-científica do centro. A partir de todos os documentos internacionais aos quais nós tínhamos acesso. Acesso a partir da evidência científica mais atual à disposição, porque essa evidência científica vai mudando também. Quanto mais tempo, e foi por isso que o platô foi tão importante, porque quanto mais tempo nós ganhássemos, melhor a gente conheceria a doença, melhor a gente conheceria como ela se propaga, como ela é contagiosa ou não. Então, a gente acredita que esse cuidado com esse ambiente, ele vai gerar um certo risco, mas um risco calculado. Nós também vamos desenvolver um protocolo junto com a prefeitura e com outros clubes para que o retorno seja gradual. Eu falo muito isso com eles. Gente, nós não podemos ter pressa agora. Agora nós temos que cuidar, voltar aos poucos, voltar com cuidado, não voltar todo mundo uma vez. Vamos voltar de forma escalonada. separando, deixando uma limitação no uso da piscina, do entorno. O acesso à piscina vai ser diferente de quem entra e de quem sai. O não uso de vestiários, quer dizer, o atleta já chega preparado para nadar, já entra, faz um treino menor, até já com cuidado por essa questão da readaptação ao treinamento, sem circular pelo clube, quer dizer, para evitar realmente que haja aglomeração, que haja um relaxamento em relação a isso. Então, nós esperamos até agora. Então, agora é hora da gente não errar nisso. A gente já sabe o que tem que fazer e agora é cuidar para que não haja abuso, não haja descuido. E eles possam fazer o seu esporte da melhor maneira possível. Só para você ter uma ideia, a gente deve começar com os atletas mais velhos, por terem mais maturidade, por conseguirem entender melhor a importância de você não abraçar, de você não beijar, porque os atletas vão querer chegar se abraçando. Isso aí é uma coisa comum do esporte. O convívio social no esporte é um elemento fundamental do esporte. E esse elemento agora vai ter que existir de uma forma distanciada. Então, um número reduzido de atletas, não haverá uso de vestiários, você só fica no centro de treinamento, no horário do treinamento, você chega na hora e vai embora assim que termina. Então, você não fica esperando e não fica esperando ninguém te buscar. chegar e ir embora. Embora você não compartilha objetos de treinamento, você não tem mais, por exemplo, no caso da natação, às vezes você tinha sete ou oito nadadores por raia. Você vai ter, no máximo, um nadador por raia, oito nadadores na piscina, simultaneamente e, de preferência, quatro em cada borda. Não vai haver oito em uma borda só, para que você consiga ter sempre raias alternativas. É só um exemplo. Como o Mauro falou, na natação, já vem de maiô e de sunga e vai embora só de maiô e sunga molhado. Coloca o uniforme por cima e vai embora. Não vai usar vestiário praticamente, não vai usar bebedouro. É, todos esses cuidados, né? Estádios vazios, Olimpíadas adiadas e a torcida só de casa. Qual a opinião dos jornalistas esportivos sobre esse momento? O que pensam sobre a volta do futebol? Vamos ver. Minha opinião sobre o retorno dos jogos de futebol no Brasil é que foi um momento adequado, sim. Tirando o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que teve um retorno apressado, Todos os outros estados, querendo ou não, entraram em um momento onde os casos em todo o país já apresentavam uma ligeira queda. O número de mortes não estava numa constante ainda, mas o número de infecções apresentava uma ligeira queda em estados muito importantes, como São Paulo e outros. No entanto, é importante ressaltar que o protocolo da CBF também foi muito bem estudado, copiou muitos outros países que tiveram sucesso nesse retorno em um momento parecido da pandemia do coronavírus, como, por exemplo, a Alemanha, com o retorno da Bundesliga, ou também a Espanha na La Liga, o Campeonato Espanhol, ou a Premier League na Inglaterra. Mas um erro que foi feito aqui no Brasil é que clubes menores não tiveram a possibilidade de colocar os jogadores em bolhas, uma concentração intermitente, como foi feito na Alemanha, já que esses profissionais puderam ficar afastados da sociedade na reta final do campeonato e também puderam evitar contaminações aqui no Brasil, principalmente nas divisões inferiores, como a Série C e a Série B, estamos tendo muitos casos de times que chegam para a rodada com 8, 9, 10, 12 jogadores contaminados, isso porque não há uma forma de isolar esses jogadores do convívio da sociedade. Se houvesse essa possibilidade de fazer uma bolha, até porque estamos tendo jogos em uma situação frenética, estamos tendo jogo quarta-domingo, quarta-domingo, jogo de segunda-domingo, os campeonatos estão em um ritmo mais acelerado, inclusive para recuperarem o tempo perdido, eu acredito que seria ideal ter colocado esses jogadores isolados da sociedade num primeiro momento para que não tivéssemos esses jogos atrasados e que eles pudessem ser reintegrados à sociedade quando já tivéssemos a pandemia em um momento mais tranquilo. Eu acho que hoje o futebol é um dos lugares mais seguros quando a gente pensa em coronavírus pelo grande número de testagens que são feitas em treinamento, antes de jogo, então esse universo está muito protegido, digamos, quem é diagnosticado com coronavírus é afastado, fica um tempo sem atividades, então é um espaço, quase uma bolha, assim, o esporte. Para quem trabalha na área também, há algumas medidas de restrição, não pode entrar qualquer um no estádio, há limitações, espaçamento, aqueles cuidados de usar máscara, álcool, então é, sim, um momento muito seguro. E eu vejo, assim, o retorno gradativo do esporte também como um alívio para a própria população, né? Porque fica muito maçante esse medo de coronavírus, de infecção, o que pode acontecer. E a partir do momento que você tem acesso ao esporte, ao entretenimento, ao futebol, você volta a acompanhar o seu time do coração, eu acho que alivia um pouco a ansiedade de todos nós, né, que passamos por esse momento tão complicado. Então eu acho que nesse momento o esporte, o futebol principalmente, é um remédio que venha ajudar, contribuir durante esse período da pandemia. Algumas academias de ginástica já estão abertas, mas ainda é preciso cautela. O risco de contaminação pelo coronavírus ainda é grande. Para quem ainda prefere esperar mais um pouco, vai uma dica de exercício que você pode fazer em casa mesmo. Eu vou te ensinar um exercício agora, para você sentir alívio imediato dessa dor. Tudo que você vai precisar é de uma cadeira. Pode fazer na sua casa, também no sofá, na cama, se ela não for muito alta. Certo? Então, ó, muito simples. Vai colocar uma das pernas por cima da outra, formando o número 4. E aí, você mantém o abdômen contraído, inspira, mantém esse peito aberto, relaxa os braços à frente e vai descendo o seu tronco. E imediatamente você sente alívio da região lombar e sente alongar glúteo dessa perna que está flexionada. Permanece nessa posição por 20, 30 segundos e faz a mesma coisa para o outro lado. Troca a perna, forma aqui o número 4, relaxa os braços à frente, o abdômen sempre contraído. Vai inspirar e vai levar o tronco à frente e abaixo. Voltou, depois de permanecer 20, 30 segundos e você pode fazer isso quantas vezes você quiser durante o dia. A gente faz agora um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí! Estamos de volta falando sobre a vida dos atletas pós pandemia. Neste momento, resiliência, dedicação e paciência são fundamentais. E o professor Mauro Diniz, nosso entrevistado de hoje, lançou o livro O Curso da Água, que pode ser uma inspiração para esse período. Conta um pouquinho para a gente, Mauro. O meu livro não é um livro técnico, é um livro que fala da natação, né? E fala da... Ele é autobiográfico, eu conto da minha carreira profissional. As nuances que aconteceram ao longo de muitos anos. De reposicionamento profissional, de autogestão. E fala principalmente de superação. Acho que onde tem um encontro com esse momento agora é exatamente isso, né? É importante superar. É importante a questão da resiliência. É importante que tenha a expectativa de que as coisas vão melhorar. Então, eu conto isso em cima da minha carreira profissional, que foi uma carreira de altos e baixos, mas sempre para cima, né? E a superação, principalmente, é a respeito disso. E a natação é um banho de fundo, né? Eu falo de mercado de trabalho, né? Eu falo de reposicionamento profissional e, principalmente, superação. E essa talvez seja a marca principal desse livro. E depois dessa parada repentina, será que os atletas vão conseguir retomar a pesada rotina de treinos e competições? Vamos ver o que disseram nossos entrevistados. Se eu puder dar um palpite, mas como fisiologista do exercício, eu acho que eu posso arriscar alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que, embora o treinamento seja fundamental, e tenha havido um período muito grande de isolamento e de inatividade, que as pessoas vão se surpreender com o quão rápido o corpo reassume as condições pré-pandemia. E um detalhe muito importante, que vai ser uma avaliação médica prévia, muito detalhada, dos atletas no redor. Porque a evidência científica mostra que atletas que, porventura, tenham tido COVID podem ter algum tipo de sequela cardíaca, por exemplo, sequela pulmonar. Sequela das mais variadas formas, que a gente não conhece todas ainda. Então, eu acredito que o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, assim como o Minas Senas Clube, que é um grande clube, um grande setor de ciências do esporte, vai conseguir coletar e analisar dados que vão ajudar muito no futuro do esporte. Muito em como se lida, tanto com programas de treinamento, mas com efeitos de destreinamento, velocidade de retreinamento, papel do próprio coronavírus sobre o organismo das pessoas. Porque, eventualmente, a gente pode ter atletas que tenham tido o coronavírus, que já se curaram, tiveram assintomaticamente. Então, a gente provavelmente vai aplicar uma avaliação sorológica em todos os atletas que retornarem, todos só vão retornar se tiverem tido uma avaliação. Até para você saber o seguinte, olha, tantos já tiveram, ficaram assintomáticos, nem sabem que tiveram, mas já tiveram. Como que esses respondem? É diferente de outros atletas? É tudo igual? Enfim, são dados, são informações que vão ser fundamentais para a condução das coisas daqui para frente. E é importante você saber que a comunidade científica vai ter muito trabalho e muito material. Porque tem várias áreas, são várias as áreas de pesquisa. O retorno é importante para o atleta, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista técnico. E o que acontece com o nadador quando não nada? Existe um custo disso. Mas outras áreas também humanas, elas terão que ser também analisadas, que vai ser bom que se pesquise, o impacto disso, da individualidade, cada um. A gente percebe, pelo convívio com os atletas, que muitos estão conseguindo. E, às vezes, aqueles que não têm um talento muito grande, não são os melhores, às vezes são aqueles que estão se empenhando mais. Então, nós falamos, olha, é a chance. É a chance de perseverar cada vez mais e chegar na frente de uma maneira mais inteira, do ponto de vista da prevenção, que é o que a gente tem feito, do ponto de vista do foco. Houve uma fala aqui agora de uma segunda onda, de um perigo de uma segunda onda, como está acontecendo nos países europeus, em alguns países. Esse perigo existe e é o que a gente não quer que aconteça. Então, nós precisamos entender e analisar as informações que vêm dos países que estão à nossa frente, cronologicamente, na pandemia. Países que já passaram. A gente não precisa repetir os mesmos erros. A gente viu o que deu certo, o que deu errado, e não precisa repetir o que deu errado. Quer dizer, só aqui a gente já abordou duas situações, que é a fisiológica e a psicológica. E a nutricional. Como que foi essa alimentação ao longo desses cinco, seis meses de inatividade? Qual que foi o impacto disso no organismo? Para os mais novos, para os mais velhos, para as meninas, para os homens? Qual que vai ser o saldo disso, em termos dessa paralisação? Como o Luciano falou, houve uma interrupção muito radical, muito abrupta. Isso tem consequência. Nós vimos aqueles atletas que ficaram muito mal no começo e que se recuperaram ao longo, e tivemos casos exatamente o contrário. Aqueles que tiveram, no começo, ficaram bem e depois foram quase que se arrastando para o final. Então, existe essa questão comportamental, que é muito significativa. E para o atleta, é importante que ele esteja equilibrado emocionalmente. Ele pode estar muito bem treinado, é importante que seja. Esse é o nosso negócio. Mas ele tem que estar emocionalmente equilibrado. O meu grupo de estudos trabalha muito com a pesquisa científica em recuperação do esporte. A carga de treinamento, como que o corpo, como que a mente, sentem a carga de treinamento. E é isso que eu trabalho, porque eu trabalho há muitos anos. Eu publico artigos científicos sobre isso. E eu tenho convicção de que o esporte só é benéfico se ele for feito com prazer, por mais duro que ele seja. Mas há um prazer nisso. Há um prazer em tudo isso. E que o corpo precisa de recuperação. O corpo precisa de descanso. O corpo não precisa só de treinamento. Então, respeitar às vezes férias, respeitar dias sem treinamento, respeitar, eventualmente, menos carga de treinamento, mas cargas mais inteligentes. Mauro e Luciano, muito bom ouvir vocês. Obrigada mais uma vez pela entrevista. E se você aí de casa também gostou e quer saber mais sobre o tema, a primeira parte da nossa conversa com eles já está disponível no YouTube. O programa de hoje está quase acabando. Mas antes disso, mais uma dica de exercício que você pode fazer em casa mesmo. Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina Soncela, mas eu sou mais conhecida como Sá Soncela. Sou personal trainer e educadora física. Quero te passar alguns movimentos hoje pra você que é iniciante, sedentário, vai começar a se mexer. Exercícios fáceis, gostosos de fazer, animados, num espaço bem pequenininho, você faz aí na sua casa. E o mais bacana, completamente sem impacto, beleza? Então eu vou te passar, ó. Você vai chutar o seu bumbum. É isso aqui, ó. Tá bom? Tudo que eu te passar, você pode fazer de 20 segundos a 30 segundos, mais ou menos. Tá, ó. Então chuta o seu bumbum. Você não pode balançar pro lado. E guarda. Ou guarda a mãozinha aqui, se a mãozinha tiver difícil. Tá, ó. Então eu quero que você faça esse movimento, ó. Chuta o seu bumbum. Tudo sem impacto, beleza? Ó, você pode colocar o braço, porque a gente coloca o braço no movimento, a gente gasta um pouquinho mais de caloria, certo? Outro movimento bem bacana. Você vai pisar pra um lado e pro outro, ó. Sem impacto, tá vendo? Eu tô num espaço pequenininho, ó. A ideia é colocar o corpo em movimento, tá bom? Sair do sedentarismo, começar a se movimentar, certo? Pisa pontinho do pé, abdômen travadinho. Se você puder, você pode abaixar mais um pouquinho. Se não der, fica aqui, tá? Tem opção pra tudo, beleza? Ó, esse é o movimento. Outro movimento bem legal. A gente vai jogar o bumbum pra trás, dobra o seu joelhinho um pouquinho e sobe. Não estica o joelho, tá? É o famoso agachamento. Ele trabalha as pernas, trabalha o bumbum, tá? Você vai perceber que o coração já tá acelerando, tá bom? É isso que a gente quer. Trabalhar o seu cardio, né? Que é o coração, fazer ele bombear mais um pouquinho. Acelerar o seu metabolismo. Trazer saúde pra você, certo? Joga o bumbum lá atrás, como se fosse sentar numa cadeira ou no sofá. Bem pequenininho. Esse é o movimento, certo? Mais um movimento. Você lembra que a gente fez esse? Vamos fazer uma coisa legal agora? Vamos colocar o braço, ó. Só coloca o seu braço. Joga pra cima. Por que, Sabrina? Trabalhando perna e braço, tá? A gente gasta mais caloria. E aqui também você tá fortalecendo seus braços, ombro, as costas. A gente precisa fortalecer o corpo todo. Tá, ó? Completamente sem impacto. Ai, Sabrina, deu um nó aqui no braço. Não tem problema. Você guarda aqui. Fica basicamente igual aquele movimento que eu te passei. Certo? Mas se tiver, como? Joga o braço lá pra cima. Beleza? Ha! E aí? Alguns movimentos bem facinhos pra você fazer aí na sua casa. O importante é o quê? Sair do sofá, levantar e se mexer. Colocar o seu corpo em movimento. Cuidar da sua saúde. Você viu num espaço pequenininho, sem impacto nenhum, né? E assim você vai adquirir resistência, condicionamento físico. Você vai se sentir outra pessoa. Tá bom? Você tá cuidando da sua saúde. Não só física, mas interna também. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Tá, ó? Um beijo. Eu quero agradecer a Rede Minas. Tchau, tchau. E amanhã a gente volta falando sobre uma questão muito importante e que merece toda a nossa atenção, a doação de órgãos. E a gente espera você, hein? É às 5h30 da tarde aqui na Rede Minas. Um grande beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.